Bom pessoal, esse é o ultimo vídeo de hoje, né? Ah, botão errado. Esse aqui. Então vamos lá, né? Esse é o McKinsey Burroughs. Esse joguinho é caro? Prefiro do compensador mesmo. Pior que nem jogo isso e tem no jogo, é fora da coisa. É o original, dá uma dor de consciência ver essas merda que eu nem gosto antes de fazer essas gravações. Opa, acho que esse não tem atualização, né? Só tem que sincronizar a nuvem. Ah, essa ciclonização foi rápida, show. Aí o gradagem funciona. Ok. Com o controle tudo funciona melhor. Muito jogador. Acho que isso não tem live não, não. Um jogador só. Ou seja, jogá-los. Tanto que tá na nuvem, né? Um Kinect Runca, ele meio que fica batendo a palma pra ele conseguir soltar com o controle muito melhor. Opa! Acabou. Opa! Acabou. 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 Opa! Acabou. 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 Ok, mais ou menos que foi. Vou fazer aqui um Kinect com o Kinect pra vocês verem como é que é. Acho que nem dá mais, começa com o controle. Não, acho que o Kinect ainda tá com aquele problema que tá meio descalibrado. Deixa pra lá. Bom pessoal, então vamos encerrar por aqui e até o próximo vídeo. Deu 4 minutos de gravação, mas eu não tô muito afim de fazer de novo não. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.